Beleza rapaziada A gente não posta pra abastecer aqui No de centro No pampinho Mas é frio Olha o bodinho De Beleza Beleza Trouxe a lâmpada da Marius Está acionada Está ficando chegando pra trás Sapadinhas Oi Onde é que tu vai Vamos logo Vem dormir lá Vamos onde Bota a jaqueta louca Mas é uma retardada Acordar agora está sonhando ainda Banheira é lá Vamos lá Ah vou ter que ir lá contigo Por que tu não botou a jaqueta Carro abastecido Olha lá Deu certo ali Ah Do que Uma só Tem uma entupida Vou dar uma puxadinha Limpando Tá O outro está com uma graxeira Entupida Tem uns negocinho Para limpar a gabina Ele está ligando Limpar Para que ela não está fazendo nada O cara ali falou que Estava em pipi da graxeira Mas não estava na água Ele que não tinha conseguido nem O cachalho O cachalho O cachalho é zero Agora bora dar Tem que passar ali no No posto do Do pai do Jonathan Pegar uma camiseta Uns dinheiro E vai chover Se raio Me aliminei E em paz Roda mais Né Dormi Ai para né Dormiu o cachalho Roncou que foi uma porta Nunca vi disso Ou mais ronca Olha aí Está menos 18 graus Nossa Mas é frio Não sei como é que não está nevando Foca Hoje tem duas Lidiane comigo Não sei qual é a mais fofinha Essa é essa Essa é essa Para aí Essa aqui pelo menos fica quietinha Ai com esse calor Tá fácil para ninguém Meu Deus Começar o dia com um acidente Tu é louco Toda viagem está pegando fila Para acabar Desse jeito eu não perder a feira mesmo Nem a coisa Os carrinhos todos abafadão Vou botar por aqui Para fazer um cross Mas badana Ai 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 Opa seu Coisa Não chamou Parou de batalhar Para de dizer Você é morto Olha a fumacinha lá Uma ouvida além Por que você está rindo aí Por que você está rindo aí Hã? Viu essa câmera Fecha de jeito O que foi? É? Você fica rindo de mim pelas costas? É bom né Hã? E aí Bicho velho É Vai rindo Tô só te marcando Só te marcando Aí bicho velho Aí bicho velho Moreno protocolo por aqui Perdi a feira Em busca do Cristalina Fazer o carregamento na sexta Pra segunda só Chegou um perdeu a feira Com certeza Ai por favor Vou ir pra direita É um FH Depois que o motor fica ruim Ele começa a fumaciar Que é uma loucura Chama o bombeiro Entrou focando na curva Fica com ele Eu disse Ai você Libera Libera Que é perecido Hora dá-lhe Pra não levar-lhe Mas que ele dá uma dormidinha No guidão O Zé do Mato Chamou ele Venha Que eu tô te esperando O Zé do Mato Eu precisava chamar o Caio Também Fisca Ó meu celular É o meu É o meu É o Xanxung Xanxunga Sem frear motor O Nath Nem foi o motor Que pergunta boba né Coisa Celular do IPR Pra não enrolar Não é Não é Falava Ah 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 Tem 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 Que? Passando represa Represa Nunca vi essa represa cheia Cara Toda vida vazia Por que é que tá aquela enche? Porque a marca dela lá em cima Dia de chuva Dia de criança apanhada E dia de chuva Dia de acidente Também De novo Cara Entrou de lado Na reta Olha aí Patinou Quis fazer um drift Certinho Ah Certinho Tô certinho Não Matalhar Boca 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 Não, não deu nada, não deu certo. Estava gravando. Estava gravando, né, cara, né, fazer conteúdo. Gravei um pouco, né, pouca prática, pressão. Meu Deus. Vamos ver qual é que é a dele. Está dando interferência, você ir lá onde quer. Oh, olha aqui. É por isso que tu parte férias? Ah, a pista está fechada. Mais um assistente. Né? Uhum, o caminho é de porco, hein. O leitãozinho. Vamos um pouco, bora. Com uma porquinha aqui em cima. O que? É? O que é que tu falou? É? Hein? É, rapaziada, não está fácil para ninguém, hein. Olha aí. Agora que passou a ambulância. Meu Deus. Vamos subir aqui em cima para ver qual é que está o nível do bagulho. Ah, carregadinho de teia. Não dá para dizer. Uhum. Oh. A pista está fechada. Cara. Tu é louco. Vamos tirar, mano. Vamos lá. Vai, André. A ambulância passou agora aqui. Um bom caminhão de porco. Eu passava um caminhãozinho que cheio de porco antes. Um muquezinho. Sério, tem porco para tudo quanto é lado, hein. Deus e o livre. Deus e o livre não é coisa. É, não está fácil para ninguém, rapaziada. Tu é louco. Ai, estava tão adiantadinho. Tão... Ia almoçar no meia-oito e tudo. Nossa, aí. Isso ali não é espinha. É um merda novo. Meu Deus. Ia almoçar lá no meia-oito. Agora ferrou, né. Está começando a dar uns pingos. Eu vou entrar para dentro do caminhão para não estragar a minha chapinha, né. Que ninguém é palhaço. Que vida amargurada. Terceiro acidente, cara. Esse enrolou. Faz uma hora já que nós temos parado. Eu queria estar acelerando. Tu é doido. Eu vou dormir. ver se eu consigo dormir. Eu vou sair da chuva para não estragar a minha chapinha. Ô. Consegue? O quê? Rebolar assim. E aí, o que as brilhas fazem? Não sei, né. Tinha vontade? Ô, galera. Ensina o Murilo a rebolar. Vou rebolar. Eu só sei dirigir, meu irmão. Me male, me male. Você dirige, filma, buzina. E as pernão, hein? Você olha o chão, né. As pernas sexas. Brancas. Brancas. Ai, ai, ai. O que eu faço da minha vida? Libera! Vou enlouquecer? Vou. Tem nada diferente para comer, né? É que tu não tem... Não comeu quase nada, né? Mas eu não queria doce. Eu queria doce. Estou enjoado de doce já. Aquele pacote de goma, mexeu... É bala de goma, é trento. Não, olha. É bala, pirulito. Ai, tem um trento teu aqui, né? Tá enjoado de doce, vai comer doce. Maracujá, ó. Compra em trento de maracujá. É muito bom. O maracujá dá preço, o passapre de maracujá dá boa. E é muito bom. Nossa. Trento, patrocina eu, que eu só compro disso aqui, ó. Quem é que recomendou? É você. É. Eu quero você. 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 Tá simpinho aqui. Ai, abre um pouco esse vidro. Pertinho. Ai, cabelo no chocolate, chocolate no cabelo. Ele fez a barba, mas ele não atinou a pedir pra tirar essa parte aqui, ó. Aqui, né? Esse doente que era pra diminuir ali, ele não pediu. Olha o Berna. Porque eu dei o Berna e eu trabalho. O Berna aqui já faz parte de mim, não vai sair mais. Menancora. O que que é isso? Eu já te disse. Ai, se veio sozinho, vai ter que sair sozinho, ué. Ué, eu não mandei ele, ó. Se eu começar a gritar, será que ele sai? Eu já filmou errado. Pode, pode travar, né? Filmer não. Pode travar. Não pode virar o celular. Se virar, ele é assim, menino, tu virou ali, tchau. Ai, é só cortar o vídeo? Ai, não. Tipo, é só cortar. Ai, me dá uma lição. Demais. O pão de merda não tá conversando? Não. Eu queria falar que eu faço 2 e 8 no... no Vitruc. Tô comendo merda? Hã? Tô comendo merda? Ah, meu patrão, onde ele trabalha? Lá no Iver, não faz nada. Tipo, o Iver lá trabalha a base de média. 10 vezes, quando tem os motoristas falando lá de média, média, eu fiz não sei quanto, não sei quanto. Eu chegava e falava Ah, essa viagem eu fiz 2 e 8 de média. Nossa, mas fiz bom. O patrão gostou ainda. Eu falava Nossa, tá louco? Vai quebrar o patrão e não sei o que. Vamos tomar um salto de média. Média é a pista da esquerda e o pedal da direita e libera. Libera! Ai. Viu? 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 É o meu sué? Ah. Eu não vou chamar porque daí tem os bons de média ali. Não vai que eles escutam. Aquilo ali é cebola. É feio. Ótimo, vai? É feio. O que ele tá pedindo? Ó, ele tá caindo em cima do carro porque aí custava dar uma preadinha pro carro passar.